Muito bem, Denis! Você jogou muito bem! Você é o melhor jogador de futebol, filho! Estamos muito emocionados em ver o quão longe você chegou, meu filho! Obrigado, mamãe e papai! Agora eu estou morrendo de fome! Vamos para casa para a gente comer? Sim, sim, filho! Vamos logo! Alguns momentos depois... Bem, filho, a gente tem uma coisa muito importante para falar para você! É... você vai ser irmão mais velho! Vai ter uma irmãzinha! Pera! Então isso significa que vocês não vão mais passar um tempão comigo? Claro que não, meu filho! Você sempre vai ser meu garotinho especial! Mamãe te ama! Ah, bem! Pensando pelo lado bom, ter uma irmã vai ser legal! Vai ser muito divertido! A gente pode jogar futebol! Ah, querido! Que bom que você gostou! Estamos muito animados em poder aumentar a nossa família! Ho, ho, ho! Verdade, filho! Você vai ser um excelente irmão mais velho! Muitos meses depois... Aqui está sua irmãzinha, Denis! Uau, mãe! Ela é muito bonita! Ela nasceu com quilo a mais de quando você nasceu, filho! Ah, e tem mais! O parto dela foi bem mais fácil do que o seu! Ufa! Sim, sim, filho! E ela nasceu com muito cabelo! Bem mais de quando você nasceu! Ho, ho, ho! Sim, sim, querido! Ela é uma bebê muito mais forte do que seu irmão! Chega de falar dela! Ai, eles só ficam falando dela agora! Ufa, que hoje eu tenho um torneio de futebol! Assim eles param de falar dela! Dois mil anos depois... Oi, Denis! Oi, amiga do Denis! Eu posso contar um pouco na sua banda? Claro, Nath! A nossa vocalista acabou de ir embora! É claro que você pode cantar! Vamos no jardim lá! Tem algo esperando! De ponta cabeça, onde colocou? E quando encontrá-lo, meio desbotado! Virando, vê que o lado de baixo não apagou! Tudo permanece! Onde você deixou? Tudo permanece, mas ainda muda! Meu Deus! Meu amor! Essa é a música mais linda que eu já ouvi na vida! Muito obrigada, mamãe! Estou pensando em ser cantora quando eu crescer! Eu amo cantar! Tenho certeza, meu amor, que você vai ser o que você quiser ser! Então, Denis, você gostou da canção? A gente pode praticar! Ai, irmão! Sai daqui! Deixa eu e minha banda em paz! Mas eu amo essa banda! E eu queria estar aqui com vocês! Aqui é só pra mais velhos! Vaza! Ai, mamãe! Por que ele não quer eu lá na banda? Era meu sonho estar lá! Por acaso, ele não me ama? Eu tenho certeza que ele te ama, meu amor! Ele só deve estar num dia ruim! Não deixa isso deixar você triste! Bem, você quer fazer alguma coisa? Mamãe, eu quero aprender a jogar futebol que nem o Denis! Ei, cara! Desculpa a perda da minha irmã! Ela é muito chata! Mano, a sua irmãzinha canta muito bem! Ai, eu sei! Eu sei! Mas eu fico com muita inveja disso! Uma hora depois! Ai, mamãe! Por favor! Por favor! Me ensine a jogar futebol! Bem, querida! A primeira coisa que você tem que fazer é correr e chutar a bola no gol! Olha lá! Agora ela quer roubar o futebol de mim! Eu vou mostrar meus tuques especiais pra ela desistir! Porque eu treinei muito tempo pra isso! Mamãe, como eu estou indo? Muito bem, querida! Agora você tem que chutar no gol! Uhul, mamãe! Você viu isso? Eu fiz gol! Oi, Denis! Você estava vendo? Você viu? Eu fiz meu primeiro gol! Ah, sim, sim! Eu vi! Mas eu tenho um tuque especial que você vai se impressionar! Hum, eu quero ver! Eu quero ver! Bem, é só você mirar na bola, fazer uma cambalhota e bum! Meu Deus! Eu consegui! Eu consegui! Você viu, Denis? Eu consegui fazer igual você! Ah, bem! Isso não era meu truque! E você fez tudo errado! É... Você também é muito chata! Eu vou embora! Mamãe, por que o Denis correu? Acho que ele está bravo com outra coisa, Nath! Não foi a sua culpa! Não fica assim, tá bom? Você jogou muito bem! Bem, eu achei que ele ia ficar emocionada por ter feito o seu truque! Eu só queria que ele prestasse atenção, sabe? Porque eu ouvi tudo o que ele disse! Eu fiz tudo o que ele disse! Ai, eu não acredito que isso aconteceu! E ela conseguiu de primeiro o meu truque que eu demorei anos! Ai, ele é bom em tudo! Eu não gosto disso! Bem, acho melhor agora ir ver se as crianças já arrumaram o quarto! Oi, querida! Nossa! Esse é o quarto mais limpo e organizado que eu já vi! Parabéns, Nath! Bom trabalho! É... Meu Deus! O que aconteceu aqui, Denis? Esse quarto não está nada bem, meu menino! Meu Deus! Para mim, está limpo, mamãe! Bem, a sua outra filha faz tudo bonito! Mas eu vou fazer ao contrário dela! Não fala desse jeito! Não está tão ruim! Mas eu acho que você tem que limpar melhor! Ai, eu odeio a minha irmã! Eu queria que ela não tivesse nascido! Duas horas depois... Mamãe, essa noite vai ter desafio de banda! E eu vou ter que ter espetacular! Porque lá vai ter um caça-talentos! Meu Deus, Denis! Por que você não me disse isso antes? Ai, meu Deus! Logo hoje que eu tenho tanta coisa para fazer! Ai, eu já estou vendo tudo! Você não vai ver minha apresentação só para ver a Nath jogando futebol! Bem, você não me disse nada, Denis! Ai, de qualquer maneira, eu não queria vocês lá mesmo! Depois de muito bate-boca... Mais uma vez, a minha irmã boba estragou tudo! Eu vou naquele show e vou ser famoso! E eu nunca mais vou voltar aqui! Porque eu sei que eles não me amam! Eles só amam a minha irmã! Mais tarde... É a nossa vez! Cadê a Maria? Mano, acredito que ela foi no banheiro vomitar! Porque ela me disse que comeu comida estragada! Oh, meu Deus! O que a gente vai fazer? Bem, bro! Parece que vai ser só eu e você! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Nós somos amigos do peito! Lá, lá, lá! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! E aí, mano, esse tom é um horror! E agora? Denis! Denis! Eu estou aqui! Nath, o que você tá fazendo aqui? Então vamos brigar! Vamos cantar! Nada, segura você, agora Ninguém pode te provocar O que quer fazer? Quem comanda é você E o pensamento disso não basta Pra te levantar Alguns momentos depois Muito obrigada, gente Muito obrigada, gente A gente é a banda estelar Siga a gente no YouTube, hein Ei, bro, eu acho que eu sujei as minhas calças Doze segundos depois Nath, por que você veio? Eu achei que você tinha uma competição de futebol Sim, mas eu soube que você ia cantar aqui E eu não ia perder nada Bem, você é meu irmão mais velho Então isso é um sonho pra mim Ai, muito obrigada por vir, irmã Você salvou a gente Espero que isso sonhe Espero que a gente ganhe Bem, irmã Desculpa por ter sido ruim com você É porque você era tão perfeita Cuidadosa Só que isso me deixava triste Me desculpa Irmã, você quer saber por que eu sou tão boa? É porque eu tenho o melhor irmão do mundo Sem você, eu não seria nada Você é meu herói, Dennis Hum, eu não tinha pensado desse modo Mas isso faz sentido Eu lembro quando você observava a gente É assim que você aprende? Então você não me odeia, irmão? Ai, claro que eu não te odeio Eu amo passar o tempo com você Além do mais, a gente pode fazer mais apresentações Sério? Eu adoraria É o meu sonho E também eu decorei todas as suas músicas E a gente pode treinar de noite Sem o papai e a mamãe ver A gente vai encontrar muitas aventuras, irmão Que tal a gente tomar um sorvete juntos? Sim, eu adoraria Você é a melhor irmã do mundo Eu te amo Eu te amo também, irmã Você é uma irmã perfeita Bem, irmão, vamos, vamos Acho que já vão falar quem ganhou Bem, e a banda vencedora é... Banda Estelar! Uhul! Ganhou! Ganhou!